Olá, boa noite. Bem-vindo ao Desporto às 9, Basquetebol. Não se esqueçam de subscrever o canal e seguir-nos nas redes sociais. Hoje temos connosco o professor João Chaves, para muitos considerado o melhor treinador de 3x3 em Portugal. Boa noite, João. É um prazer ter-te aqui. É uma honra para nós ter aqui o melhor treinador de Basquetebol de 3x3. Obrigado. E, para começar, fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso no basquetebol. Como começaste, a paixão de basquetebol, como é que surgiu. Fala-nos um bocado sobre isso. Muito bem. Antes de mais, obrigado mais uma vez, Paulo. Também é um prazer estar aqui a falar da nossa modalidade. Da nossa modalidade, é isso. Portanto, para mim é sempre muito gratificante poder contribuir com isso. Quanto ao melhor treinador de 3x3, não sei. Provavelmente, com a mais experiência, talvez seja. Baseá-nos nos comentários que ouvimos, nas ideias que as pessoas têm. E, neste momento, como selecionador nacional, também a fração portuguesa de basquetebol acaba por reconhecer isso. Por isso, não é que esteja muito longe da realidade. Sim, eu agradeço. É bom, mas não é um trabalho só meu, claro. E os outros selecionadores também, mas vamos falar um bocadinho mais à frente. Falando do meu percurso, eu comecei a paixão pelo basquetebol com o meu pai. O meu pai foi jogador de basquetebol, primeiro em Angola, no Vila Coltilde. Depois, quando veio para Portugal, também jogou a capa-progar no Bolonenses. E a paixão veio um bocadinho por aí, depois ele passou para treinador. E eu segui os passos dele primeiro como jogador. E, portanto, ele chegou a Braga, vindo de Angola. E, em Braga, o basquete era muito, muito pouco conhecido, não é? Não havia grandes modalidades, não era tradicional. E, então, ele acabou por estar ali próximo também. E desenvolver ali um bocadinho a modalidade. Na altura, também, o professor Mário Costa, no André Soares, que foi onde eu iniciei a minha prática desportiva como jogador. Que idade? Eu lembro-me, acho que nasci com a bola debaixo do braço, como se costuma dizer. Mas, assim, um bocadinho mais a sério, por volta dos 10, 12 anos. Braga era uma cidade também que tinha o handball muito implementado. Também joguei handball. Mas acabei depois por enverdar mais pelo basquete. E aí, sim, a paixão mais séria. Portanto, aos 10, 12 anos, mais coisa, menos coisa. Mas já acompanhava o meu pai desde pequeno. Nos treinos dele, lembro-me perfeitamente. Ele treinou em Famalicão também. Foi uma licença Atlético Clube. Eu ia com ele para os treinos. Aquelas coisas normais de filhos acompanharem os pais. E, portanto, daí a paixão. Portanto, comecei no André Soares. Depois do André Soares, com o professor Mário Costa, também comecei logo a minha paixão um bocadinho pela parte de ser treinador. Como jogador, como eu costumava dizer, era esforçado. Não tinha um talento enorme, mas tinha já um gosto pelo jogo e por estudar um bocadinho também o jogo. E então o professor Mário Costa, na altura, e também incutido pelo meu pai, falamos e eu, aos 17 anos, tirei o curso de treinador. Ah, logo tão cedo, aos 17 anos, como treinador. Comecei o curso de treinador e comecei a treinar uma equipa na altura do mini-maskete. Depois, mais à frente, entrei para a universidade. Continuei a jogar mais de forma informal na altura na universidade. E acabei por fazer o curso de grau 2. E depois, aí sim, um bocadinho mais a sério, comecei a treinar. Portanto, deixei de jogar. No último ano, joguei ainda no Sporting de Braga, mas depois deixei de jogar. Mais ou menos com 27, 28 anos. E então, aí, um bocadinho mais a sério como treinador. Comecei, na altura, no feminino, com uma equipa de formação feminina. Depois, com uma equipa sénior feminina. Estive ali alguns anos. Depois voltei ao André Soares, não como jogador, mas como treinador. E depois acabei por ir para o Sporting de Braga, onde fiz a minha carreira mais longa no 5 contra 5. Estive também ligado à Universidade do Minho, sempre muito ligada à modalidade. E aí, surgiu a paixão do 3 para 3. E assim, como é que o 3 para 3 acabou por roubar? Roubar, entre aspas, ao 5 para 5. Mantente no basquetebol. Sim, foi um bocadinho isso. Ou seja, eu, em 2013, a Universidade do Minho, portanto, participou no primeiro campeonato nacional universitário, de 3 contra 3. Portanto, no 5 contra 5 já participávamos antes, não é? Já participava, sim. E fizemos, em 2013, a FADU decidiu fazer uma primeira experiência. A modalidade 3 para 3 estava a crescer também na FIBA. E então, e na própria FISU, portanto, na Federação Internacional Universitária. E fizemos a primeira experiência no campeonato nacional e fomos campeões nacionais. E ao ser campeões nacionais fomos ao primeiro europeu universitário, em 2013. E, portanto, e a partir dali eu comecei a perceber que aquilo era um bocadinho, era diferente daquilo que é o 5 contra 5, mas, por outro lado, era muito interessante, porque até para as características do jogador português se aproximava muito mais daquilo que nós éramos fortes. Um jogo muito mais rápido, um jogo que depende muito mais do ritmo do lançamento do que da altura e do peso. E, portanto, e nós, na altura e no peso, sabemos que temos algumas dificuldades no 5 contra 5. E, portanto, tivemos ali algum sucesso e criou ali um bocadinho apaixão. Depois, em 2014, voltamos a ser campeões nacionais, desta vez com o feminino. E, portanto, voltamos a ir a um campeonato europeu. E também me proporcionou algum contacto com aquilo que se fazia lá fora e perceber que a modalidade 3 contra 3 estava a crescer e podia ser uma oportunidade. Em 2018, a Federação Portuguesa de Basketball foi convidada a participar nos Jogos do Mediterrâneo, pelo Comitê Olímpico, e, portanto, não havia referências em Portugal do 3 contra 3, a não ser as equipas universitárias. E, portanto, aí o nome do João Chaves surgiu à Federação. E, na altura, o Américo Santos também, que é o selecionador que está mais vocacionado na área feminina, mas nós trabalhamos como equipa técnica. E, portanto, em 2018 foi-nos lançado o desafio aos dois de criar a primeira seleção nacional na altura de Sub-23. E fomos aos Jogos do Mediterrâneo. Portanto, os rapazes conseguiram um oitavo lugar e as raparigas trouxeram uma medalha de bronze. O que soou ali o alarme que, espera lá, que nós, afinal, se calhar vamos conseguir competir. Eu me lembro disso e de soar logo o alarme, se calhar que vamos conseguir ter... Exatamente. Se calhar vamos conseguir competir. Desde aí temos feito um trabalho junto com a Federação. O Covid veio-nos aqui atrasar um bocadinho alguns dos planos. Naturalmente, a modalidade ainda é uma modalidade... Nós conhecemos o basquete-rua, mas não este 3 para 3 que existe da FIBA, não é como as regras muito mais rígidas. Mas, na verdade, soou ali alguma coisa que nós podemos participar. E a verdade, a prova disso mesmo é que o ano passado organizamos o Europeu de Sub-17 em Lisboa e fizemos um quarto lugar. Portanto, foi a melhor classificação de uma equipa masculina do basquetebol e estivemos muito perto da medalha. E, portanto, também começamos a perceber que realmente podemos competir. É uma modalidade olímpica. Portanto, eu vou dizer isto e espero não oferir suscetibilidades, mas eu acredito que se Portugal estiver em próximos anos nos Jogos Olímpicos do basquetebol será no 3 para 3, ou 5 para 5 está muito mais longe disso. Eu partilho a sua opinião em relação a isso. Portugal tem jogadores e adapta-se mais ao jogo de 3 para 3. E, se participar nos Jogos Olímpicos, vai ser, sem dúvida, no 3 para 3 difícil. Infelizmente, dificilmente, no 5 para 5, o gap é muito grande entre as seleções que participam e as outras. Mas, falando de 3 para 3, explica-nos, então, quais são as diferenças do 3 para 3, para quem ainda não percebe muito bem, do 3 para 3, as diferenças entre o 3 para 3 e o 5 para 5, e as regras e o estilo de jogo que é feito. Muito bem. A primeira coisa, logo, o jogo é jogado só em meio campo, portanto, uma tabela, e, portanto, logo aí faz com que o jogo seja... Nós estamos constantemente a atacar ou a defender. Ou seja, não tens tempo de transição, aquilo que nós, no jogo de 5 para 5, o base vai para o ataque, leva a bola, vai a escolher a jogada que vai fazer. Portanto, aqui não existe. A partir do momento que tu ganhas o ressalto, o tempo de ataque está a contar. E, neste caso, o tempo de ataque é metade do tempo normal. Portanto, são 12 segundos. E, basicamente, tu tens que sair da linha de 3 pontos para poderes atacar. E, portanto, tens 12 segundos para tomar decisões. Mesmo quando é sexto. Mesmo quando é sexto. Portanto, o jogo nunca para, a não ser nas bolas fora, ou nas faltas. Mas, mesmo quando é sexto, a bola está viva e pronto, está a ser jogada. E, portanto, aquilo... A transição mental do jogador para defesa-ataque é automática. Tem que ser logo. Não há tempo de... Eu costumo dizer que não há tempo para frustrar-se, quer. Portanto, eles não têm tempo de frustração. Não têm tempo para decidir... Olha, falharam o sexto fácil e ficaram frustrados. Não dá tempo. Porque a outra equipa já tem a bola outra vez e já está a atacar. E é um engano-se a meio campo. Porque a intensidade do jogo é super intenso. Então, nós estamos constantemente ali. Sempre a correr, sempre em stress, sempre a defender ou atacar. Não há relax. Faz com que sofra um ponto ou dois. Exatamente. Ou faz com que nos roubem a bola rapidamente. Claro. Uma das grandes diferenças é essa mesmo também, que é o jogo é jogado em 10 minutos. Portanto, a equipa joga-se 10 minutos ou 21 pontos. Portanto, tem um limite também de pontos. A equipa que chega aos 21, o jogo termina. Mas nos 10 minutos existem tantas posses de bola como num jogo de 40 minutos de 5 para 5. E, portanto, as tomadas de decisão são tão rápidas e eles têm que tomar tantas decisões em tão pouco tempo que o desgaste, quer físico, quer mental, é muito grande. Por outro lado, o contacto físico também é um bocadinho mais permitido. Não é... Há regras muito... Ou seja, penaliza-se muito a falta, porque a partir da sexta falta as equipas vão para a linha de lance livre. E a partir da sétima, oitava e nona, tem um lance livre. Depois, a partir da décima tem dois lance livres e posse de bola. Ou seja, é muito pesado para a equipa que está a sofrer. Portanto, é preciso controlar muito bem as faltas. O sexto vale um ponto. Exatamente. E atrás da linha de 3 pontos, no 5 para 5, cada sexto vale... Vale 2. E como há aquele limite de 21, portanto, tu não podes entrar naquele ritmo de... Ok, eles estão-nos a ganhar agora... Primeiro período, estamos-nos a ganhar por 10, mas isto recupera-se. Não, porque eles estão próximos de chegar ali ao sexto. Essa questão que tu cares também é muito interessante, que é o facto da linha de 2 pontos, o sexto valer o dobro do outro, o que não acontece no basquete normal, faz com que é muito valorizado o lançamento. Ok, portanto, vamos imaginar uma equipa no limite. Se eu marcar 10 vezes de 2 pontos e tu marcares 10 vezes de 1, eu estou-te a ganhar pelo dobro dos pontos. Ganhar 20, 10. Portanto, eu estou a acabar o jogo e tu estás a meio do jogo. Ok, e marcamos o mesmo número de sextos, mas na verdade não é igual. Portanto, o que é obrigado a defender é em todo lado. Nunca podes, portanto, dar a bébias em lado nenhum, porque não há aquele sexto fácil, é impossível, não é? Portanto, tens de estar sempre concentrado. E essa é uma das grandes mais-valias que eu vejo no 3 para 3. E, taticamente, qual é a grande diferença tática ou as diferenças táticas no jogo em si? O que se procura mais? O que salta logo à vista é que vai estar em constante mismatch, aquilo que nós chamamos de diferenças de estatura com os jogadores, porque tu tens que defender, a maior parte das vezes, o jogador que está mais próximo de ti. Ok, portanto, depois o jogo é tão rápido que há muitas trocas defensivas e, portanto, não há muito tempo para estar aqui a planear grandes defesas em termos de bloqueios diretos ou o que for. Portanto, a maior parte das vezes é troca. Mas, por outro lado, o ataque também tem muito menos tempo para explorar esse mismatch, porque, vamos dizer, exatamente, eu ganho o ressalto entre trazer a bola para fora, voltar a atacar, já tenho 8, 6 segundos para decidir. Portanto, tenho que decidir muito rápido e, portanto, é isso. Acontece também o que faz com que preparam os nossos jogadores para defender, às vezes, os jogadores em diferenças de estaturas, mas que eles só precisam de saber defender aqueles 4, 5 segundos. Não é muito mais do que isso. Não são castigados durante muito tempo, é isso mesmo. Para preparar o ataque, trocas, neste caso, o vaso vir para trás, pedir o bloqueio, qual é o jogador que vem, se não existe no 3 para 3, não há tempo para isso. Não há muito tempo para isso. E, portanto, também nos obriga, o que é que faz? Faz com que nós, em termos ofensivos, procuremos sempre um jogo com um ritmo alto. Ou seja, muitas vezes decisões de um contra um, muitas vezes decisões com um contra um de um lado, mas os dois contra dois do lado contrário, sem bola, para ocupar todas as defesas. Não há muitos tempos de ajuda, porque, se das uma ajuda, está logo um jogador. Portanto, não tens muita gente para fazer rotações. Portanto, há uma responsabilidade também individual muito grande. E, portanto, obriga os nossos jogadores, mais uma vez, a estarem sempre preparados a defender e sempre à procura das vantagens que possam tirar. Por outro lado, depois têm muito pouco tempo de descanso, porque, cá está, eles lançam, falham, já estão a defender, já estão a recuperar a bola outra vez. E, portanto, faz com que eles estejam constantemente a tomar decisões e a ter que se movimentar dentro de campo. Não há aquele meio segundo para descansar. Não existe. Portanto, obriga-nos a estar sempre em constante. Portanto, taticamente, aquilo que se procura nos jogadores é, naturalmente, o tiro exterior é muito valorizado, vale o dobro. Portanto, se tivermos, vamos fazê-lo. Mas, se não tivermos, vamos lá meter a bola debaixo do sexto, mas sempre com o movimento. E sempre com... Eu digo aos meus jogadores que eles não têm que ter receio de falhar. Vão falhar muitas vezes, porque o jogo é muito intenso, muito curto, mas também vão ter sucesso muitas vezes e têm que o fazer muitas vezes. Portanto, têm que estar preparados para isso. E, portanto, é um bocadinho espírito de sacrifício também que é necessário para jogar o 3x3. E, em Portugal, o que é que tem sido feito para desenvolver o 3x3? Tu ainda agora estavas a dizer que nesta década que passou, depois de 2010, havia pouco 3x3, havia poucos treinadores de 3x3. E nós estivemos, no fim da década de 90, início do ano 2000, aqueles anos, em que havia que tornar isto 3x3 por todo lado, havia centenas de atletas, havia muitas marcas que investiam no 3x3 a nível nacional. E era um sucesso aqui em Portugal. Todos os miúdos, os graúdos que jogavam basquetebol, no verão, participavam em 3x3, fosse onde fosse, passeavam por um país inteiro. Certo. E o trabalho que tem sido feito em Portugal, e achas que é possível voltarmos a esses tempos? Eu espero que sim e acredito que sim. E tu próprio tens a experiência do 3x3, não tão formal como agora é, mas do 3x3, e jogaste também nesses torneios, e chegaste a ser... E fomos aos campeonatos do mundo. Exatamente. Portanto, tens essa experiência também do que era isso. E claro que sim, eu tenho também. Portanto, eu acho que havia aí duas coisas que eram importantes. Que era, houve uma altura em que se promovia muitas modalidades de rua, vamos dizer assim. Depois aqui, nestas últimas décadas, desapareceu um pouco. Havia um patrocinador também forte, ou seja, uma marca forte associada, a Sumol, depois a Sunny Delight, a própria Adidas, depois a prestou também, e acabaram por promover com materiais, com coisas... Havia uma ligação forte às escolas, e eu acho que esse é o caminho que nós vamos ter que voltar a percorrer, é algo que eu gostava muito que acontecesse, porque é nas escolas que eu acho que nós vamos conseguir voltar a captar os atletas, até porque temos que ver o 3x3 até como um veículo para eles iniciarem a modalidade de basquetebol, porque vamos ser sinceros, o 5x5 para quem está a começar é complicado, não é mais complexo, o 3x3 é mais fácil, e temos exemplos nisso. Exatamente. Escalões mais velhos, 16 anos, quem nunca jogou, jogar 5x5 é muito complicado. E vamos pensar uma coisa muito simples, eu tenho um filho agora, se eu não fosse jogador de basquete, eu quiser ir com o meu filho, não vou arranjar 10 amigos para eu jogar 5x5 basquete, mas se calhar para jogar 2x2, 3x3 vou conseguir. Portanto, é muito mais informal, é uma forma de captar os atletas também, para depois eles próprios evoluírem também para o 5x5, e alguns perceberem que têm mais vocação ou não. Por outro lado, também acontece outra vertente ao contrário, nós sabemos que em Portugal muitos dos atletas, ao final dos 18 anos, aos 19, aos 20 anos, não têm aptidão para continuar a jogar o 5x5, mas o 3x3 é um bocadinho mais democrático nisso, portanto, cá está, o peso e a altura não são tão evidentes, há jogadores com grande sucesso mundial que nunca foram grandes jogadores de 5x5, mas no 3x3 são muito fortes, e portanto, também pode ser um bocadinho de recuperar alguns jogadores que deixaram de jogar para o 3x3. O que é que a Federação tem feito em relação a isso? A Federação tinha iniciado o circuito nacional de 3x3 em 2019, se não me engano, portanto, eu troquei-me aqui um bocadinho com os Covid, é normal. Mas é normal agora. Paramos um bocadinho e este ano vamos retomar essa iniciativa. E estava bem organizado, eu participei já em alguns turnéis, 3x3 agora, promovidos pela Federação Portuguesa de Basketball, e estavam muito bem organizados, e o que me custava um bocado, eu que vivi esses turnéis todos, eu tinha 16 anos e na minha equipa a gente sorteava quem eram os seus jogadores das equipas, porque toda a gente participava e nas outras equipas igual. E havia falta de atletas. E eram poucas equipas, nós íamos participar e eram 10 equipas, 12 equipas, antes a gente participava, eram 40, era uma diferença grande e custou-me um bocado ver isso e gostava. Sim, eu penso que nós temos que fazer o implementar foi muito importante, voltar agora a implementar ou recomeçar isso com uma divulgação forte. A Federação também tem feito um trabalho junto dos clubes a promover que os próprios clubes organizem esses turnéis e a Federação dá um apoio para que eles possam promovê-lo. E porquê? Aproveitando também já esta deixa, é que o 3x3 funciona muito por ranking. Ou seja, funciona por ranking, não é só muito. Sim, eu sei. Exatamente. Ou seja, funciona um bocadinho como no ténis, em que os jogadores, quando vão a estes turnéis, pontuam e vão melhorando o seu ranking. Depois, os melhores de cada país fazem para o ranking do país. E, por exemplo, para termos uma ideia, nós para termos a hipótese de irmos a uns Jogos Olímpicos, terá que passar por essa questão do ranking. Pois porque... Ou por sermos campeões do mundo, ou por depois estarmos no ranking para podermos ir aos apuramentos. Depende do ranking do país para conseguir... Por isso é que é muito... É difícil para Portugal ainda conseguir lutar. Eu consegui lutar para estar nos Jogos Olímpicos. Exatamente. Porque muita gente fala assim, ok, como é que conseguimos ver um país como a Mongólia, por exemplo, que o 5x5 Portugal é muito mais forte, a participar nos Jogos Olímpicos. E depende... Vem aí, vem desse ranking. Exatamente. E vem um bocado de encontro com o que eu te dizia. Se vimos o ranking dos melhores jogadores do mundo, nenhum deles teve grande sucesso no 5x5. Exatamente. Alguns tiveram algum sucesso, mas não se compara com o sucesso que tem no 3x3. E são profissionais, claro. E o objetivo é conseguirmos criar esses jogadores aqui. Exatamente. Nesta primeira fase, terá sempre que passar por esta questão do 5x5, ou seja, irmos transitando aqui a alguns jogadores. Pode até numa primeira fase, e isso é uma crença minha, que alguns jogadores que estejam já a chegar a final de carreira do 5x5 possam continuar mais alguns anos no 3x3. É mais sazonal, é uma coisa mais curta, não é? Claro. Portanto, mesmo para quem, aqueles jogadores que depois acabam por deixar de ser profissionais, pode ajudar. Por exemplo, para termos uma ideia, no centro da Europa faz-se muito as férias competitivas. O que é que acontece? Os quatro jogadores, mochila às costas, vão para uma cidade, conhecem a cidade e jogam no meio 3x3. Na Sérvia, eles fazem isso, vão ali, aos países, à volta deles, a Bulgária, a Macedónia, vão participando em alguns torneios desses e aproveitam para fazer férias, até com a família. Portanto, é possível fazer algo assim. Temos uma ideia, e já em alguns países também se faz isso, que é haver torneios nas cidades que têm estações de comboio. Portanto, os jogadores, basicamente, podem ir de uma cidade a outra de comboio, jogam um torneio, conhecem essa cidade. Vamos imaginar, há um torneio em Braga, vão de comboio até o Porto e há um torneio no Porto e vão até Aveiro e há um torneio em Aveiro e, portanto, percorrer essa linha até próximo das estações porque permite também que os jogadores das outras cidades vão àquela cidade e possam jogar. E, portanto, isso acontece noutros lados. E o Mochila às Costas são quatro. Isso, quando eu tinha 20 anos isso para mim eram umas férias de sonho. É isso, é isso mesmo. Mas ainda que estes torneios estão cada vez mais implementados com prize money, portanto, têm dinheiro envolvido também. Portanto, às vezes as inscrições até são curtas, mas os prémios são bons. E, para termos uma ideia, as equipas, por exemplo, no World Tour, já há equipas a ter prémios de um milhão de dólares, dois milhões de dólares. Portanto, é muito dinheiro numa época inteira, não é? Para isso. Mas estes pequenos torneios com mil dólares, mil e quinhentos euros, o que for. Portanto, e facilmente esses jogadores acabam por ir também aos torneios e até podem ganhar algum dinheiro. Senão, vão fazer umas férias e divertem-se. E divertem-se. E conhecem uma cidade. Exatamente. Portanto, há aqui uma série de coisas que faz. Por outro lado, as próprias cidades, e este é um passo que eu também acho que deve ser dado no futuro. No centro da Europa eu vou referir algumas vezes que é um deles que está mais implementado. A Sérvia, a Lituânia, a Letónia, a França também, tem um 3x3 já muito evoluído. A Espanha está a começar a fazer esse crescimento. Mas ali o centro da Europa tem muito isso que é as próprias cidades, as próprias autarquias envolvem-se. Porquê? Porque vão captar turistas para as suas cidades e hoje em dia sabemos que o turismo é uma fonte de rendimento das cidades. Porque estes torneios levam lá, de repente, 300, 400, 500 mil pessoas para um torneio. Recuando um bocadinho, eu lembro-me em 2014, 2015, quando fomos à Sérvia é um torneio de 3x3 universitário e fomos a uma cidade a 100 quilómetros de Belgrado, uma cidade pequenina. E jogávamos no centro no parque da cidade. Os jogos eram das 8 da noite à meia-noite porque era uma cidade muito quente e, portanto, o calor tinha que se jogar de noite. E eu lembro-me de chegar lá durante o dia e não via ninguém na rua, vamos dizer assim, e à noite, quando cheguei lá, tínhamos 500 pessoas a ver o jogo universitário. E, portanto, toda a gente se juntava naquele sítio para ver, para aquela autarquia fazer aquele evento foi excelente, porque depois tens as barraquinhas ao lado das pessoas, consomem, depois tens a música, o 3x3 joga-se com música, joga-se com barulho, joga-se com animação, portanto, há uma série de coisas, é uma modalidade, que eu costumo dizer, uma modalidade urbana, que se pode perfeitamente fazer no centro de uma cidade, num shopping. Sim, dentro dos monumentos, que a FIBA ainda agora realizou. Nós, nos Jogos do Mediterrâneo em 2018, jogamos num anfiteatro romano que tinha em Salú, com as pessoas todas sentadas num anfiteatro e o campo lá em baixo. Uma coisa brutal. Espectacular, claro. E a FIBA tem apostado bastante nisso, na promoção, e junto das autarquias e das federações, e tem tido um salto gigante. E movimenta muita gente à volta, portanto, é um evento bonito, é fácil das pessoas passarem, olharem e sentarem-se a ver, porque o jogo é muito dinâmico, é muito divertido de ver, é fácil de perceber, tem pouco tempo, 21 pontos, depois o que é quando te faltas ou não, isso já não é tão importante para quem está a ver, mas eles percebem, então é uma equipa a atacar, uma equipa a defender, há sextos, é rápido. Faz-me lembrar um pouco há uns anos atrás o que aconteceu com o vóley, quando passou o vóley de praia, e nós tivemos sucesso também ao Límpico, e nós tivemos sucesso no vóley de praia e nunca fomos no T6, no normal, mas na verdade na praia, tu estavas na praia e ias ver um jogo de vóley de praia e percebias aquilo, ok, era o 2, a bola não pode cair, pronto, era simplificar algo que nos ajuda a que as pessoas gostem e depois de gostarem vão conhecer o 3 para 3, mas depois vão naturalmente também conhecer o 5 para 5 e vai trazer mais gente para a modalidade, portanto é algo que eu acho que é importante. É importante. E qual é o processo que usas para selecionar os jogadores? Tens de selecionar os jogadores? Tens de ter em conta, como referiste ao bocado, ainda tens de usar alguns jogadores do 5 para 5, tens de ter em conta que a seleção nacional de 5 para 5 também funciona e às vezes coincide com os campeonatos ou com os turnéis. Qual é o processo de seleção que usas? O que é usado pela equipa? Esse tem sido um desafio grande. É claro para nós e para a federação que nesta fase o 5 para 5 é prioritário. Ou seja, sempre que há coincidências do 5 contra 5 com o 3 para 3 o 5 para 5 é prioritário até para os próprios jogadores que por norma estão mais habituados a isso. e tem que ser assim porque depois no futuro o objetivo é acredito que seja teres a ver atletas profissionais de 3 para 3 e que conseguem participar em World Tours e conseguem ganhar e fazer a vida deles disso e ser profissionais e ter uma vida e garantir o futuro através do 3 para 3. É isso mesmo. Nesta fase quando há essas coincidências naturalmente nós preparamos as coisas muito bem e sempre em articulação com a coordenação das seleções e neste caso diretamente com o selecionador com o Mário Gomes portanto do 5 para 5 e nós fazemos essa ligação muito bem e vamos conseguindo. Temos também o desafio por exemplo este ano nós vamos ter a qualificação para o Europeu o Europe Cup agora no início de junho e ainda há a competição de 3 para 3 da Liga porque cá está com a questão do Covid o campeonato portanto alargou-se e a FIBA tem sido um bocadinho também propositado porque a FIBA quer claramente ter jogadores 3 para 3 e claramente jogadores de 5 para 5 portanto então eles próprios também às vezes promovem esta colisão de calendários para que as federações tenham que acelerar este processo de separação dos jogadores já em muitos países já há jogadores profissionais 3 para 3 nós estamos à procura no futuro de conseguir isso se calhar numa primeira fase como eu tinha dito até alguns jogadores que estejam em final de carreira do 5 contra 5 ou que deixem a seleção do 5 contra 5 o possam fazer mas também alguns jogadores que estejam a chegar e que depois não consigam a carreira no 5 contra 5 possam continuar a sua carreira no 3 para 3 e portanto nesta fase o que é que temos feito é procurar dar o máximo de experiência aos jogadores que já foram também connosco que já estiveram noutras qualificações portanto criar aqui um grupo um bocadinho mais pequeno mas o grupo está aberto a toda a gente e vamos falando com os jogadores perceber também o interesse deles no 3 para 3 nesse aspecto temos tido sorte todos eles têm demonstrado interesse em participar e tem sido engraçado que quando eles vão lá a primeira vez e ficam apaixonados e querem repetir tem acontecido até já aconteceu os últimos jogadores que foram à última qualificação o ano passado foram depois no verão com mochila às costas fazer 2 ou 3 torneios no estrangeiro e portanto é sinal que estamos a fazer um bom trabalho em relação a isso claro que temos que fazer aqui às vezes uma escolha difícil que é nem sempre com os jogadores que nós queríamos levar mas com aqueles que estão disponíveis nesta fase para levar mas na verdade também aquilo que eu tenho dito é termos dado experiências a mais jogadores isso também tem sido bom para criar um grupo cada vez maior portanto para alargarmos aqui o rol de escolhas e eu acredito que os jogadores facilmente se apaixonam porque eu joguei muitos anos 5 para 5 mas a minha paixão no basquetebol é o 3 para 3 e é o que eu gosto mais de jogar gosto de basquetebol gosto de 5 para 5 mas o que eu gosto mais de jogar é o 3 para 3 pela experiência que fui tendo e pelo todo o entusiasmo que é à volta do jogo os companheiros a facilidade de jogar a facilidade de integrar qualquer pessoa e isso acaba faz com que os jogadores se apaixonem pela experiência mas em relação à seleção nacional estamos a falar a continuação dos jogadores da seleção tem tido como já referiste ao bocado tem tido cada vez melhores resultados melhores jogadores onde é que tu vês a chegar às seleções nacionais quer na formação quer nos sénios temos o tal problema da qualificação dos sénios mas onde é que tu vês a curto médio prazo Portugal chegar na formação e nos sénios num nível mundial num ranking mundial eu acho que nós podemos uma das primeiras coisas é nós podemos competir com qualquer seleção no mundo e a prova disso mesmo é os resultados que nós temos feito não sendo ainda extraordinários são extraordinários para o tempo de preparação e para o tempo de experiência que nós temos dos jogadores eu posso dizer nós nos primeiros anos nos primeiros competições que fomos na qualificação tínhamos sete, oito, nove dez sessões de treino antes com jogadores que não eram de três para três portanto desde o ensinar as regras desde o ensinar o ritmo todas essas coisas e logo aí fomos possíveis de competir portanto fomos capazes de competir com essas seleções e no primeiro ano em que fomos ao qualifier perdemos um jogo por um ponto com a Alemanha que se qualificou para o europeu e nós não nos qualificamos e depois o europeu ficou no top ten e portanto rapidamente consegue resultados os sub-18 este ano que vão participar no mundial vão participar no mundial porque os sub-17 na sua segunda participação numa prova e na primeira vez que foram ao europeu fazem um quarto lugar portanto é sinal que com este pouco tempo nós temos conseguido resultados desportivos no feminino o exemplo também tivemos um jogo no último qualifier de ir para o europeu nos sub-17 também ficamos no top 8 e portanto rapidamente percebemos que conseguimos competir e se tivermos um bocadinho mais de preparação e um bocadinho mais de experiência de outros jogadores vamos conseguir alargar isso e principalmente porquê? porque na minha perspectiva daquilo que é o 3x3 as características que o 3x3 exige do atleta são exatamente aquilo que nós temos de mais forte em Portugal que são jogadores capazes portanto não precisam de ser muito grandes portanto aquele jogador de 1,98m 2,01m 1,95m portanto entrar ali que seja capaz de fazer muita coisa no jogo e portanto nós temos esse tipo de jogadores conseguem lançar conseguem penetrar conseguem dribular portanto não há aquela diferença de um gigante 2,20m e portanto parece-me que a característica típica do jogador e eu lembro-me da equipa da Bélgica por exemplo que esteve nos Jogos Olímpicos são 4 jogadores iguais tem 4 jogadores que são capazes de fazer tudo que jogam um ritmo alucinante e portanto aquilo que nós procuramos no 5x5 e que tentamos há anos implementar que é se queremos competir com essas seleções maiores temos que jogar mais rápido mais depressa lançar melhor defender em campo inteiro esse tipo de coisas é o que acontece no 3x3 portanto os nossos jogadores portugueses têm características claramente dos jogadores 3x3 dando alguns exemplos de nomes e não tenho problemas porque é uma crença minha jogadores como o Arnett jogadores como o Betinho jogadores como o Carlos Andrade há uns anos atrás tu portanto o Paulo Cunha são jogadores que sim é o Miguel Miranda são jogadores que se encaixam perfeitamente naquilo que era o 3x3 hoje em dia o Miguel Queiroz o João Soares estava aqui a noite toda a dizer nomes dos jogadores que se encaixam é diferente o 5x5 procura mais especialistas exatamente e o 3x3 jogadores mais globais em todas as áreas mas depois vamos o mais engraçado disto é que depois formos buscar por exemplo um jogador como o Litos Cardoso que é um jogador fisicamente mais pequeno mas que tem uma capacidade de drible tão grande que tem uma capacidade de lançamento tão boa que no 3x3 ele vai ter que defender um jogador grande é verdade mas vai ter que defendê-lo 4 ou 5 segundos e se calhar ele até consegue com alguns truques e encosta e pela frente e por trás e aquelas coisas consegue e depois no ataque se calhar vai partir as pernas a um jogador daqueles mais oros portanto é tão democrático quanto isso e a questão é mesmo é só olhas para os Jogos Olímpicos e vês o Japão com 4 jogadores muito mais pequenos a pôr dificuldades às equipas grandes vês a Bélgica com 4 jogadores iguais para dizer de uma forma vês a Rússia que foi à final com um jogador muito grande e 3 mais pequenos portanto as combinações todas são possíveis e todas elas têm sucesso prova disso mesmo é que mesmo no World Tour e nas competições de grandes equipas e depois de seleções raramente há campeões seguidos igual as equipas vão trocando porque qualquer uma pode ganhar a qualquer um e portanto estamos mais próximos de jogar de competir com essas seleções e falar dessas grandes seleções e os campeonatos do mundo os Jogos Olímpicos como é que funciona então para quem não sabe como é que funciona ou o que acha que é fácil é só está habituado ao sistema de jogar num grupo ou fica em primeiro ou passa bem aos Jogos Olímpicos claro no 3 para 3 é diferente explica-nos um bocado como é que funciona as qualificações neste momento o ranking da FIBA é baseado nos 25 melhores jogadores de cada país portanto os jogadores durante a época desportiva participam nos torneios todos os torneios são pontuáveis uns mais do que outros um bocadinho à figura que eu estava a dizer do ténis os ATP 250 500 os 1000 valem mais pontos como é que a FIBA atribui esses pontos tem a ver com o nível de organização e vamos imaginar tu organizas um torneio se o campo tiver um piso oficial vale x pontos se tiver música vale mais uns pontos se tiver um speaker vale mais uns pontos se tiver uma bancada vale mais uns pontos quanto melhor for o torneio mais ele vale mas eu posso fazer um torneio na minha equipa no meu na minha no meu clube e ele vai pontuar na mesma vai valer pouquinhos pontos mas vai pontuar na mesma desde que eu inscreva o torneio na FIBA faço o evento crio o evento envio umas fotografias do evento e a FIBA pontua aquilo e portanto os jogadores vão participar também é engraçado que eles participam como equipa mas os jogadores pontuam individualmente o que me permite ir jogar este torneio contigo mas no torneio a seguir já vou com outros dois colegas e portanto não é preciso eu estar ligado sempre à mesma equipa a FIBA depois faz o ranking dos 25 melhores jogadores do país portanto o top 25 soma e faz o ranking do país para ter acesso a essas competições grandes há sempre vagas para os que estão melhores classificados no ranking depois algumas qualificações para os que não estão classificados tão bem no ranking mas por exemplo para ter uma ideia nos Jogos Olímpicos havia um qualifier para uma vaga dos Jogos Olímpicos para os eram oito seleções que não tivessem dentro daquele nível de ranking que se qualificasse claro que nós não estávamos nas primeiras oito fora das outras ou seja estávamos muito abaixo neste momento nós estamos no ranking 60 e qualquer coisa não tenho exatamente porque aquilo vai variando ao longo do dia sim, sim, vai sempre vai estar dentro para uma outra vez fim de semana exatamente mas por exemplo uma equipa do ranking 40 se calhar já conseguiu ir a esse qualifier portanto nós neste momento precisamos de criar muitos torneios que depois os nossos jogadores a participar em muitos torneios nesses nossos torneios que organizamos trazer mais jogadores porque isso também conta quantas mais equipas tiveres mais ele vai pontuar para claramente começarmos a subir no ranking e termos acesso a isso desportivamente também é possível não é? se és campeão europeu se és campeão do mundo permite-te acontecer isso mas sabemos que é um passo mais não depende só de nós ou organizar torneios ou participar em torneios ou jogar muitos jogos depende de nós podemos nós fazer isso ou desportivamente depende dos resultados é o que é e a mais longo prazo como é que tu vês o basquete de bola o 3x3 o basquete de bola 3x3 em Portugal e os jogadores e a evolução a mais longo prazo eu sei que és um otimista como eu sou claro o meu primeiro objetivo isso é um objetivo e um sonho é ir aos Jogos Olímpicos ponto e para isso sei que temos que implementar de maneira muito mais eficaz e muito mais forte o 3x3 em Portugal mas aquilo que eu gostava numa primeira fase fosse aquilo que dizias há pouco na década de 90 e 2000 que pelo menos no verão todos os jogadores de basquete que normalmente jogam 5x5 não off-season jogassem 3x3 e isso já seria um passo gigante para termos torneios para termos pessoas a participar e portanto esse seria o meu primeiro passo a seguir é isso é criar torneios suficientes pelo menos na altura de verão e na altura que temos bom tempo que toda a gente continua a jogar basquete no verão e tu sabes muito bem pela experiência que tens que a malta há jogadores principalmente a formação acaba em maio e depois só pega na bola em setembro só pega na bola em setembro e a verdade é que isso pela experiência que eu tenho nessa altura não acontecia exatamente todos jogavam um torneio era preciso dois dias muitas equipas e toda a gente fazia época 5x5 é época entre aspas dos torneios de férias de férias exatamente e é isso esse é o primeiro passo é pôr pelo menos na altura de verão toda a gente a jogar 3x3 portanto os jogadores que jogam 5x5 depois terem esses torneios e essas oportunidades para continuar a jogar e o mais engraçado disto é que nós não temos que olhar de forma alguma do 3x3 e o 5x5 como algo que compita entre eles de maneira nenhuma é muito mais algo complementar porque o jogador de 5x5 quando chegar jogar o verão todo 3x3 quando chegar a setembro ou 5x5 vai estar muito mais forte muito mais forte e porquê? porque no 3x3 ele tem que tomar decisões muito mais rápido ele tem que defender sempre não há tempo para não defender nós não precisamos dizer aos jogadores tens de defender campo inteiro não é é sempre campo inteiro não tens de dizer ao jogador tens de lançar porque o tempo está a acabar vamos imaginar eu dou sempre este exemplo do tempo de ataque 6 segundos ou 5 segundos no jogo normal de 5x5 é o final do ataque no 3x3 é o meio do ataque ele vai ter que tomar decisões vai ter que ter a capacidade de olhar e em 5 segundos sabe que tem que tomar a decisão que está a acabar o tempo mas não em termos de desespero ou seja não é o final já do ataque porque ainda vais a meio do ataque ainda tens coisas para fazer mas por outro lado vais ter que tomar decisões muito rápidas tens muitos ataques ganhas a bola eles já estão a defender demoras 4 ou 5 segundos a trazer a bola para fora quando olhas para o relógio já só tens 7 para atacar 7 é o final do ataque no 5x5 que normalmente o que é que dá já se perde qualquer coisa ali estás a começar ainda dá para fazer muita coisa eles vão tomar essas decisões também vão ganhar essa maturidade para depois no 5x5 fazerem vou dar uma frase do Nuno Oliveira que foi connosco o primeiro qualifier que fomos de sénior eu estava em Cantanhedo no clínico no clínico de treinadores e estava na bancada a assistir aos jogos do 3x3 no telemóvel e o Nuno disse uma frase que ficou guardada e que eu dou sempre essa frase aos jogadores que vem de novo ao 3x3 que ele dizia ele dizia eu nunca fiz tantos airballs num jogo mas nem que sequer tive tempo para pensar nisso e é mesmo isso eles vão cometer muitos erros é verdade vão cometer muitas falhas no jogo até porque jogas com vento nós jogávamos à beira de uma praia nesse caso na Roménia estávamos a jogar à beira da praia e estava vento portanto é normal que a bola fuja do cesto e que aconteça uma série de coisas até nisso o jogador mentalmente tem que pensar que tu podes ter preparado o jogo de uma forma mas na verdade chegaste lá vamos atirar de dois e chegaste lá e está vento e não dá para atirar de dois e tu rapidamente tens que mudar ou está muito vento agora e de repente o vento para e tu tens que tomar uma decisão outra característica engraçada do 3x3 vou acrescentando aqui algumas layers vai surgindo o treinador não tem intervenção no jogo é exatamente o ténis o treinador tem que estar na bancada os jogadores não podem sequer comunicar com o treinador sempre que comunicam que olham para o treinador ou fazem algum sinal levam um aviso de coaching e à segunda vez levam uma falta técnica portanto nós vamos comunicando com eles é verdade vamos dando algumas dicas algumas coisas mas eles têm que ser autónomos e são eles que tomam as decisões o que para mim é fantástico o transfer para o 5x5 porque na verdade são eles que têm que tomar decisões dentro de campo também portanto eles no 3x3 têm que tomar decisões é a última posse de bola do jogo está 19x19 se vamos lançar de 2 ou de 1 não sou eu que vou desenhar eles têm que estar claro que nós temos um input temos algumas coisas dadas antes mas agora vamos imaginar nós dizemos assim 19x19 a nossa regra é lançamos de 2 porque aos 21 o jogo acaba e se marcares de 1 estás a dar a posse de bola à outra equipa e eles têm a hipótese de marcar de 2 então vamos lançar de 2 mas naquele dia está uma ventania desgraçada e de 2 a bola cai 2 metros ao lado do 6 quem é que toma a decisão se vamos manter aquilo que preparamos antes do jogo ou não são eles e eles têm que decidir o que é que vão fazer e portanto isso também lhes traz uma autonomia e uma capacidade de raciocínio que os obriga depois no 5x5 a tomar decisões e na verdade são eles que decidem e o jogo de basquete são decisões 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 e depois o outro lado na defesa não pode haver relaxamento exatamente porque a ajuda é muito pequena claro e eu lembro-me quando jogava só relaxasse na defesa e nós oferecemos pontos eu ficava chateadíssimo claro e chamava logo a atenção eu disse pá, não pode ser não há cá ajuda e relaxa ajuda e as reputações são muito menores exatamente e é sempre mais difícil são essas pequenas diferenças que fazem com que o jogo seja um bocadinho mais mágico sim é muito rico tem componentes são sempre a acontecer coisas no jogo é impossível o jogo haver um momento de pausa não há está sempre a acontecer alguma coisa estás sempre a tomar uma decisão se adormestes meio segundo levas um corte nas costas e não há ou ajuda e os colegas vão-te penalizar também e vão-te cobrar isso claro e vai sentir aquele orgulho do um contra um também acontece isso outra das coisas nós somos bons jogadores tecnicamente temos de jogar um contra um de partir as pernas ou defesa como a gente costuma dizer e eles ali têm essa liberdade quando tu tiveres a bola atacou sempre tens que atacar sempre tens de estar em constante tendo que as faltas são um ponto também um desachado do próprio jogo por outro lado mais para a parte final por outro lado também ganhamos essa rigidez porque na verdade há muitas faltas que não são assinaladas no 3x3 e vamos ser claros não é um jogo de muita gente diz que é violento não, de maneira nenhuma são muito criteriosos contactos nas mãos nos braços nessas coisas são falta como no basquete não é mal contactos de corpo há muito mais liberdade tens de ser rígido tens de aguentar tens de aguentar é jogo de homens vamos dizer assim não descurando aqui as mulheres porque é jogo de mulheres no jogo das mulheres também é essa questão física elas também competem da mesma forma e portanto temos essa essa vertente que depois também vai para os nossos jogadores que muitas vezes têm algumas dificuldades quando os jogos no 5x5 quando jogamos contra seleções lá fora que são mais duras sentimos não sabemos finalizar com o contacto e fisicamente é isso fisicamente sentimos-nos muito mais cansados é isso mesmo sentimos-nos muito mais cansados porque cada bloqueio que passamos levamos um contacto cada body check que levamos pesa portanto vamos ganhar essa resistência também e portanto não tenho dúvidas nenhumas que isso também é algo que vai ser um transfer para isso finalizando aquilo que estava a dizer esse era o primeiro passo era pelo menos que no verão nós conseguíssemos que todos os jogadores de 5x5 experimentassem outras patrias e tivéssemos torneios quer para pontuar quer para eles experimentarem o 3x3 formal da FIBA portanto pôr os clubes também a organizar esses torneios muitas vezes esses clubes também utilizam esses torneios para poderem ganhar algum dinheiro com as inscrições poderem criar ali algumas dinâmicas de trazer novos atletas miúdos que vão experimentar esse torneio e gostam e depois acabam por ficar no clube e vão fazer portanto há uma série de vantagens envolver as autarquias nisto as autarquias no verão às vezes estão cá estão cá imigrantes querem pôr mais eventos para eles temos eventos de música eventos culturais porque são eventos desportivos numa praça central que traz público que traz gente a consumir no comércio local portanto tem todas essas vantagens e depois no futuro sim então aí termos uma já se calhar equipas de 3x3 com jogadores profissionalizados nessa área que possam durante o ano porque há torneios em todo o mundo porque como é sazonal não é igual em todo lado podermos ir por aí fora fazer torneios não é irmos à Ásia irmos à África irmos aos Estados Unidos portanto onde haver torneios e fazer alguma época completa com uma equipa pelo menos começarmos com uma equipa e andarmos por aí um bocadinho no feminino existe por exemplo a World Series que é um campeonato vamos dizer um bocadinho mais fechado e que nós estamos a tentar perceber como é que podemos lá chegar e convidar e arranjarmos uma forma de o fazer o masculino World Tour é um bocadinho mais difícil de lá atingir temos que chegar a um ranking mas é possível mas para isso temos que começar e esse é o primeiro passo e temos que investir nisso e pode ser uma boa oportunidade mesmo para as marcas que entrem um bom investimento e uma montra enorme para programar a própria marca Red Bull está envolvida Nike está envolvida Adidas está envolvida Wilson está super envolvida no 3x3 portanto se grandes marcas estão envolvidas nisto é sinal é sinal que há retorno que há retorno e que o retorno é bom porque essas marcas vivem dos stakeholders e eles exigem que haja retorno financeiro sim nós por exemplo um exemplo rápido na Roménia a Red Bull colocou um carro lá com o DJ em cima por música com alguma promoção da marca deles depois tinha a zona de lounge dos atletas onde eles podem estar lá a comer a descansar porque cá está outra das coisas é os atletas vão para o torneio e jogas dois três jogos às vezes no mesmo dia portanto tens esse convívio também entre atletas no lounge eles estão lá relaxam conversam uns com os outros conhecem-se portanto tem uma parte social uma componente social também muito forte e essas marcas claramente apoiam aí porque passam o jogo aquilo foi jogado numa praça junto à praia onde passavam milhares de pessoas por dia portanto as marcas têm uma visibilidade gigante e portanto é claramente na Ásia aposta se tem apressado muito dentro dos shoppings portanto as próprias lojas sabem que vão atrair clientes e tem sido um sucesso eu tenho visto os vídeos e aquilo há pinha e a gente em cima a gente em todo o lado tem sido um sucesso fantástico eu tenho muita pena que os Jogos Olímpicos este ano tenham tido o problema do Covid porque eu não tenho dúvidas nenhumas que o 3x3 ia estar numa dinâmica incrível porque era a primeira vez também que estava presente os japoneses adoram o ritmo de jogo cá está competem podem competir com qualquer seleção isso é é logo o final de qualidade viu-se isso e portanto tenho pena que não tenha sido mas acho que era visível para mais gente essa questão João e onde é que tu te vês daqui a 10 anos ou 5 anos 10 anos onde é que tu te vês a ti dentro do basquetebol na tua vida pessoal nos anos seguintes nas próximas épocas naturalmente que o meu sonho seria poder trabalhar profissionalmente em termos do basquetebol e o 3x3 e naturalmente aquilo que se nós queremos evoluir a modalidade temos que caminhar nesse sentido aí não faz sentido ser de outra forma como eu estava a dizer isso não for eu pelo menos que a federação consiga ter essa oportunidade dar oportunidade a alguém de trabalhar em termos profissionais para isso estamos a caminhar nesse sentido e aquilo que eu me via era naturalmente a participar nos Jogos Olímpicos e a trabalhar um ano inteiro para o desenvolvimento desta vertente da modalidade que acho que é muito interessante referi também aqui a importância que tivemos nos últimos tempos que foi a federação que tem criado alguns espaços para nós crescermos eu dizia nós começamos portanto eu e o Américo Santos depois o ano passado acrescentamos mais um elemento à equipa técnica que foi o Bernardo Pires e curiosamente quando acrescentamos esse elemento fizemos o nosso melhor resultado esportivo portanto eu não acredito em coincidências portanto é verdade que nos deu tempo para pensar mais um bocadinho e eu dizia portanto as competições são sempre masculinas e futinas juntos portanto apesar do Américo estar mais ligado ao feminino e eu ao masculino é mais uma questão até no scouting na observação e na escolha dos jogadores mas depois em termos técnicos e em termos práticos trabalhamos em conjunto o Bernardo veio nos dar aqui uma ajuda de um lado e do outro e acabamos por nos complementar muito mais portanto nós somos uma equipa técnica nacional e quando vamos às competições como vamos o masculino e o feminino em conjunto aquilo acaba por ser uma equipa toda é Portugal é Portugal e essa é a magia os torneios três para três são mistos e os jovens acabam por sermos chamariz claro que sim o entusiasmo é sempre maior o ambiente é sempre muito maior claro que sim mas também se queremos ter resultados temos que conseguir separar os jogadores e os treinadores de cinco para cinco claro como temos jogadores e treinadores profissionais de cinco para cinco também temos de conseguir separar esses jogadores e ter os jogadores de três para três profissionais e os treinadores profissionais de três para três e espero que era algo que esperamos os dois espero muito que Portugal consiga ter esses resultados espero conseguir ver Portugal nos grandes palcos do basquetebol de três para três desejo muito que estejas presente nesses palcos também de certeza já tens o três para três começou há poucos anos e tu já tens uma experiência de dez anos de três contra três por isso de certeza que vais ajudar muito Portugal a conseguir isso olha, obrigado por ter a presença hoje por nos esclarecer o três para três especialmente para quem não conhece obrigado por assistirem não se esqueçam de subscrever o canal e nos seguir nas redes sociais boa noite tchau 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 tchau